Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pro meu cesto ficar bem estruturadinho assim, ó. Eu trabalho com fio conduzido. Pode ser da mesma cor que você tá trabalhando ou também pode ser de outra cor. Eu aproveitei o branco, que foi da carreira anterior, e continuei, pra não ter que cortar, eu continuei usando ele pra conduzir o fio. Aqui é o ponto baixo centrado. Aí você vai levando ele por todo o cesto. E ele fica bem estruturadinho assim. Ó. Aí você vai ajeitando ele. Ó como que fica. Bem estruturado, ó. Aqui vai ser um porta-fralda. Uma cliente pediu de um tamanho um pouquinho diferente. Mas vai ficar bem estruturadinho. Depois eu mostro como que ficou.